Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK para conferir a lista dos jogos indicados no Video Game Awards 2016 Estou aqui no site da IGN para conferir a lista de todos os indicados ao jogo do ano Melhor jogo de corrida, melhor jogo de mata-mata e de multiplayer Vamos conferir para ver se a gente concorda ou discorda com essa lista E os meus pitacos para eleger os jogos do ano Quais serão os melhores jogos do ano Então vamos conferir aqui a lista que foi divulgada Primeiro, jogo do ano, cara, eu não concordo com essa lista Colocaram para jogo do ano, Game of the Year Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 e um Chartered 4, a Chief's End Cara, eu acho que faltou Gears of War nessa lista de game do ano Gears of War 4, na minha opinião, ficou de fora Eu acho que ele poderia muito bem entrar no lugar do Doom Eu acho que o Doom não trouxe tanta inovação para ser considerado o jogo do ano Eu sou muito fã de Doom, mas esse último Doom eu acho que não teve aquela pegada do Doom 3, sabe? Aquela inovação É um excelente jogo, mas eu acho que o Gears 4 supera ele Acho que até o Forza Horizon 3 também poderia estar nessa lista Que é um jogo fantástico no lugar do Inside Eu acho que o Inside é um jogo fantástico Mas eu acho que não cabe num Game of the Year O Titanfall 2, eu fico na dúvida entre o Titanfall 2 e o Battlefield 1 Eu gosto muito do Titanfall, foi um dos multiplayer que eu mais joguei Mas o Battlefield está muito legal, está muito bom Eu acho que poderia entrar facilmente nessa lista de Game of the Year O Battlefield 1 Mas, desses que eles colocaram aqui na lista, cara Eu acho que o Game of the Year vai para o Overwatch Não sei se vocês vão concordar comigo Eu não joguei o Overwatch Mas eu acho que vai dar Overwatch Nessa eleição de jogo do ano O melhor estúdio está entre a Blizzard, a DICE A ID Software, a NautiDog e a Ray Spall Entertainment Bom, cara Conjunto da obra esse ano Não sei, cara Eu acho que eu ficaria com a Blizzard também, do Overwatch Não sei Mas eu acho que o sucesso do Overwatch Se deve à qualidade dos jogos da Blizzard, né Eles fizeram um trabalho primoroso no Overwatch Eu voto Eu votaria na Blizzard Como o melhor estúdio de 2016 Melhor narrativa Ficou entre Firewatch, Inside, Mafia 3, Auction Free e Uncharted 4 Cara, eu joguei o Auction Free, joguei o Mafia 3, joguei o Inside, joguei o Firewatch Infelizmente não joguei o Uncharted 4 porque eu não tenho um Playstation 4 Então minha votação vai ficar meio pendente As pessoas que eu conheço que jogaram o Uncharted 4 não falaram tão bem quanto o Uncharted 2 Então eu vou tirar o Uncharted Não por eu odiar a PSN ou a Sony Mas eu acho que o Uncharted 4 ficou um pouco abaixo das expectativas É um excelente jogo Mas dos que eu joguei Dos que eu posso opinar Mafia 3 não deveria nem estar aí Porque é um jogo ridículo Mafia 3 é uma porcaria, cara Me desculpa aí quem gostou do Mafia 3 Mas é um jogo imbecil Não era nem pra estar em nenhuma lista de jogo do ano Auction Free é um jogo fantástico Muito bom É um jogo surpreendente de 2016 Recomendo pra quem não jogou Dá uma chance pro jogo que ele tem uma história fantástica O Inside é um jogo espetacular Muito bacana mesmo Jogaço Cara, sem palavras Mas na minha opinião a melhor narrativa vai pro Firewatch Eu achei o jogo espetacular Muito bacana Dos melhores jogos que eu joguei no ano e na minha vida Recomendo muito vocês darem uma chance pro Firewatch Tá 39 reais na live Era um jogo exclusivo do Playstation E agora saiu pro Xbox Cara, jogaço Muito bom Narrativa, gráfico, jogabilidade No jogo fantástico Na minha opinião O prêmio de melhor narrativa de 2016 vai pro Firewatch Melhor direção de arte Abzu, Firewatch, Inside, Overwatch e Uncharted No caso de direção de arte Eu ficaria com o Inside, cara Que o Inside é uma obra-prima Artística O jogo é uma pintura, cara O Inside é fantástico Então Melhor direção de arte Eu voto no Inside Eu não joguei o Abzu Nem um Charter de 4 Como já falei anteriormente Então dos que eu joguei Eu ficaria com o Inside Não sei, vamos ver Pode ser que seja outro jogo Melhor áudio Design de som Aí tá aqui O Battlefield 1 Doom Inside Res, Infinite E Trumper Desses aqui eu só joguei o Inside O Doom E o Battlefield Então eu vou ficar com o Battlefield Porque o Battlefield é sempre Um primor em termos de áudio Barulho de armas Então eu considero o Battlefield Uma obra-prima, cara Assim, em questão de som É um jogo excelente Então, na minha opinião Se o cara é fã de Battlefield Ele vai votar em quê? Eu voto no Battlefield 1 Para áudio design Melhor performance de ator Aí colocaram o Alex Hernandes Como o Lincoln Clay Em Mafia 3 Cici Jones Como o de Lila Em Firewatch Eu gostei muito dessa menina A interpretação dela Na questão de voz No jogo Dá toda uma alma No jogo Você se envolve Com ela E aí tem A Emily Rose Como a Helena Em um Charter de 4 Nolan North Como o Nathan Drake Em um Charter de 4 Rick Summers Como o Henry Em Firewatch E Troy Baker Como o Sam Drake Em um Charter de 4 Provavelmente aqui deve dar Um Charter de 4 Tem três indicações No Charter de 4 A participação do Alex Hernandes Como o Lincoln Clay Em Mafia 3 É legal Mas ela não chega aos pés Da Cici Jones Como o Delilah Em Firewatch Então eu fico com a Cici Jones Que ela é meio que a alma do jogo Porra Eu fico com Meu voto vai pra Cici Jones Como o Delilah No Firewatch Melhor performance Games for Impact Jogos provocativos Desses eu não joguei nenhum Acho que a maioria é de PC Ou de Playstation Então eu não vou nem votar Porque eu não joguei nenhum Não tem como dar opinião Gloria Pires Melhor jogo independente Aí tá aqui O Firewatch Hyper Light Drifter Inside Stardew Valley E The Witness Desses 5 Eu só joguei o Firewatch Não Joguei só o Firewatch E o Inside O Hyper Light Drifter Parece ser um jogo fantástico O Stardew Valley Eu não joguei E o The Witness Todo mundo falou Ele ganhou vários prêmios Ano passado Então por ele já ter ganho Vários prêmios Ano passado Eu acho que esse ano Fica entre o Firewatch E o Inside Pelo menos os que eu joguei Eu votaria Eu votaria No Firewatch Cara Eu gostei muito do Firewatch Eu fico com o Firewatch Como o melhor jogo independente Um jogo que me marcou bastante O Inside também é muito bom São dois jogos que estão muito parelhos aí Mas eu gostei mais do Firewatch Melhor jogo mobile Portátil Aí tem o Clash Royale Fire Emblem Fates Monster Hunter Generations Pokémon Go E o Severed Provavelmente deve ganhar o Pokémon Go Eu não sei Eu não jogo jogo portátil Eu tenho videogame Porque eu perdo meu tempo Jogando essas porcaria Então Tá Roda-se Porque ganhar aí tá bom Pra mim Não tem a melhor relevância Melhor jogo de realidade virtual Jogo Ou demo Melhor demo Batman Arca VR Eve Valkyrie Job Simulator Rez Infinity Trumper Eu não joguei nenhum Então Não posso opinar Não sei Não sei Nem pretendo ter esses óculos virtuais Os novos Kinects Não vou comprar isso não Só se tiver conquistas fáceis Melhor jogo de ação Battlefield 1 Doom Gears of War 4 Overwatch E Titanfall 2 Cara Ação ação Eu acho que o Gears of War 4 Ganha né O jogo de ação Testosterona Porrada e sangue Eu acho que dá o Gears 4 É Aí Como jogo de ação do ano Eu ficaria entre o Gears 4 e o Doom Ação ação mesmo Violência Porrada Explosão Mas eu acho que o Gears 4 Vai levar essa categoria né Tô na torcida aí pelo Gears 4 Melhor jogo de ação aventura Dishonored 2 Hitman Hyper Light Drifter Hatch and Clank E um Charter de 4 Nesse caso eu acho que dá um Charter de 4 Como jogo de ação aventura Melhor jogo de ação aventura Eu acho que fica com um Charter de 4 Melhor RPG Dark Souls 3 Deus e Ex Mankind Divided The Witcher 3 Wild Hunter Blood and Wine Que é a expansão do jogo World of Warcraft Legend E Shadow Blade Chronicles X Desses eu acho que Cara é difícil cara Eu não joguei nenhum Mas eu vou chutar o Dark Souls 3 cara Pra não passar batida É um excelente jogo também Eu fico dividido entre o Dark Souls 3 e o Deus e Ex Mankind Divided Mas eu acho que o Dark Souls 3 leva o melhor RPG do ano Melhor jogo de luta Killer Instinct A terceira temporada King of Fighters 14 Pokémon Tournament Ou Street Fighter V Cara Eu acho que leva Putz Aí fica difícil Porque eu não sou muito fã de jogo de luta Mas eu acho que Street Fighter V acaba levando Mesmo sendo um jogo incompleto Faltando lutador Sabe Teve muita avaliação negativa Mas no contexto geral Eu acho que Street Fighter V leva essa categoria Melhor jogo de estratégia Civilization 6 Fire Emblem Fates The Banner Saga 2 Total Warhammer E X-Con 2 Desses eu só joguei o The Banner Saga 2 Então Cara eu vou votar no Banner Saga 2 Eu gostei muito do jogo O Banner Saga 1 é um jogo fantástico Eu vou ficar com o Banner Saga 2 Dar uma força pros caras aí Mas Eu acho que vai levar o Civilization 6 Eu não tô acompanhando as avaliações do jogo Meu voto pessoal no Banner Saga 2 Mas eu acho que o Civilization 6 Leva o prêmio de melhor jogo de estratégia Melhor jogo pra família Dragon's Quest Builders Lego Star Wars O Despertar da Força Pokémon GO Hatch and Crank Skylanders Imaginators Com certeza deve dar o Pokémon GO Né cara É um jogo gratuito Que todo mundo tem acesso no celular Aí praticidade Mobile Você se diverte com o seu filho Leva o seu filho Nas favelas Pra buscar Pokémons raros E tomar tiro de traficante Pokémon GO Melhor jogo pra família Pra você ser assassinado no meio da rua É Pokémon GO Melhor jogo de esporte Corrida Isso é fácil FIFA 17 Forza Horizon 3 MLB The Show 16 NBA 2K17 E Pro Evolution Soccer 2017 Cara Eu fico com o Forza Horizon 3 É um jogo fantástico Acho que é um jogo de corrida obrigatório É Provavelmente deve dar o FIFA 17 Alô Fifeiros de Plantão Você ficou pra um mesmo jogo todo ano Um abraço Um beijo na alma Na minha opinião Teria que dar o Forza Horizon 3 Que é um jogo fantástico Mas como o FIFA 17 é multiplataforma Provavelmente Deve dar o FIFA 17 Então eu voto no Forza Horizon 3 Mas Eu acho que Eu Eu suponho que deva dar FIFA 17 Fico na torcida aí pro Forza Horizon 3 Levar Esse prêmio Melhor multiplayer Battlefield 1 Gears of War 4 Overcooked Overwatch Titanfall 2 E Tom Clancy's Rainbow Six Siege Com certeza eu fico com o Battlefield 1 É Meu jogo predileto Atualmente é o que eu mais jogo Multiplayer online É Tem uma campanha Razoavelmente bacana Comparada com os outros Battlefields É muito melhor a campanha Mas como multiplayer Eu acho que Na minha concepção O Battlefield 1 É imbatível Provavelmente deve dar o Overwatch O jogo mais badalado Do momento Mas eu Eu pessoalmente Fico com o Battlefield 1 Que é o meu predileto Tem Forte concorrente também O Gears of War 4 Mas como o Gears é exclusivo É exclusivo do Xbox Eu acho que ele fica meio limitado Em questão de votação O Overcooked é um jogo fantástico Mas No Xbox ele não tem multiplayer Ele é só multiplayer local Ele não tem multiplayer online Se ele tivesse um multiplayer online Seria Putz Um fortíssimo candidato Titanfall 2 Ele ficou meio na obscuridade Com tanto lançamento Gears Gears Call of Duty Battlefield Overwatch Também Eu acho que o Titanfall Ele foi lançado no ano errado Titanfall 2 Ele foi lançado no ano errado E no momento errado também Então ele fica meio obscuro Ali Eu acho que muita gente Deixou de comprar o Titanfall Pra pegar o Call of Duty Ou pra pegar o Battlefield Ou até pegar o Overwatch Então ele ficou meio esquecido ali Quero muito jogar o Titanfall 2 Eu joguei ainda O Titanfall 2 Joguei o 1 Joguei muito 1 Mas o 2 eu não joguei ainda Então Melhor multiplayer Meu voto é Battlefield 1 Mas eu acho que vai dar Overwatch Jogos mais aguardados Gears God of War Horizon Horizon Zero Dawn Mass Effect Andromeda Red Dead Redemption 2 E The Legend of Zelda Breath of the Wild Cara Red Dead Redemption 2 É fácil Cara Assim Acho que Cara Do T&D O que votar Quero muito ver um novo God of War Horizon Zero Dawn Parece um jogo fantástico O Mass Effect Putz Animal Mas Red Dead Redemption 2 Sem sombra de dúvidas Eu acho que ganha fácil E Trending Game Influenciador Streamer E personalidade notável Da internet Angry Joe Goal Show Buggy2988 Danny O'Dyer Jacksepticeye E Lyric Cara O canal que eu mais acompanho desses 5 aqui É o Angry Joe Cara Eu adoro os vídeos do Angry Joe A pegada cômica dele É muito legal Eu me espelho um pouco nele também Pra fazer alguns vídeos aí Os vídeos mais antigos do canal São muito Tem uma ideia Meio Hermes e Renato E meio Angry Joe Então eu votaria no Angry Joe Cara Que é um canal que eu adoro Que eu acompanho aí Toda semana Eu vejo pelo menos um review Do Angry Joe aí Eu acho muito legal Acho o trabalho do Angry Joe Muito sincero Aquele trabalho de querer Agradar a todos Ele fala o que ele pensa mesmo E é uma filosofia Que eu sigo também Então eu votaria no Angry Joe Que é um cara fantástico Gostaria muito de conhecê-lo Pessoalmente Com o meu inglês Meu inglês macarrônico De escola pública Melhor criação de fã Aí eu não tenho como votar Melhor jogo de esporte Eu tô cagando pra esporte Melhor equipe de esporte Também Eu não tenho a menor ideia Eu vou passar batido Melhor jogo de esporte Os caras viram que essa bosta Tá dando dinheiro E começam a falar de esporte A tomar no cu Esporte A puta que pariu E só pra lembrar Que ano passado The Witcher 3 Levou a maioria dos prêmios E levou o Game of the Year Então vamos ver O que vai ser desse ano O The Game Awards 2016 Vai ao ar no dia 1º de dezembro Então fiquem antenados aí Que deve No Twitch Você deve conseguir assistir aí Bem de boa Tem o canal The Game Awards No Twitch Então você fica atento aí Você deve conseguir Na IGN Brasil Deve transmitir também Então fica atento Nos principais sites GameSpot, IGN E no aplicativo do Twitch Do Xbox Você vai conseguir visualizar O evento ao vivo Dia 1º de dezembro Então vamos estar Confirindo aí também A galera aí Acompanhando Pra ver Quais serão os jogos do ano Eleitos pelo The Game Awards 2016 Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que vocês não A maioria não vai concordar Com a maioria das minhas opiniões Mas é o que eu penso E é o que eu acho Tem a minha O meu voto Mas tem a minha Assim O que eu estou achando Que vai dar Então No caso por exemplo Do Battlefield Eu sei que o Battlefield Pra mim é o melhor jogo do ano Mas eu sei que não vai ganhar O Game of the Year Até porque não está concorrendo Talvez não ganhe o melhor multiplayer Nem o melhor jogo de tiro Nem o melhor som Mas na minha opinião É um dos melhores jogos aí Do ano Mas eu sei que Pô Tem Tem Fortíssimos candidatos aí Titanfall 2 Enfim Outros jogos aí Que provavelmente vão levar No Battlefieldzinho Com a galera da Xbox One Beleza Um abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau